Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento aqui da Faculdade Supremo Desta vez recebendo um dos nossos fundadores aqui do Curso Supremo Grande amigo nosso, de longa data Daniel Assunção, dos maiores doutrinadores de processo civil do Brasil Ô Dani, minha edição tá antiga, cara, tem que ir arrumar uma nova aí, irmão Rapaz, mudaram até a cor já, vou ter que te mandar nova Como é que estão as coisas, né? Tudo bem, amigo? Pô, tudo jóia, tudo jóia, sejam todos bem-vindos aí Obrigado pela presença E obrigado pelo convite, né? Da gente anunciar, né? Explicar, conversar um pouquinho Sobre como é que vai ser esse novo projeto Misturando, junto e misturado, né? Diálogo das fontes Processo civil e direito civil É isso aí, Dani Bom, primeira vez, né, cara? Que você tá com a gente na Faculdade Supremo A gente tinha pós antes lá no Supremo Mas agora na faculdade É a primeira vez que a gente tem a honra De contar com a sua presença aqui Pra quem não conhece o Dani Como eu conheço, eu tenho o quê, né, Dani? Uns 15 anos, né, cara? Que a gente se conhece ou mais, né, bicho? Dando aula junto, interagindo Já faz um bocado de tempo O Dani é um dos caras mais queridos Que eu conheço no direito Um cara que tá sempre pronto a ajudar Uma vez eu tomei uma ação aí O Dani foi lá, me defendeu de graça Não deixou eu pagar o honorário O cara é um fenômeno É amigo dos amigos Querido por todos Velho, é muito bom te ter aqui, viu, cara? Obrigado por tudo Obrigado mesmo por você Tá com a gente aqui nesse começo Da Faculdade Supremo Pô, eu que agradeço Eu que agradeço Eu sei aí da seriedade, né De vocês Na condução do Supremo E Num primeiro momento, né Nos cursos voltados a concurso público Depois cursos Já de especialização E hoje, né Dando início aí A uma vida longa Imagino Que seja da Faculdade Supremo Eu fico feliz, né Eu tava lá no começo, né No curso preparatório E agora Estou no comecinho também da faculdade Que bom Isso é sinal que Estamos Trazendo pessoas importantes E bacanas como você Cara, de verdade É um prazer pra gente Ter você aqui conosco Bom, galera Pra gente não perder mais tempo Nós preparamos uma pautinha aqui Bem legal Alguns assuntos interessantes Porque eu acho Sabe, Dani E sempre estudei assim Acredito que você também Quando fez faculdade Na USP Há muito tempo atrás Também pensava assim Que é plenamente possível A gente estudar Em conjunto Matérias Que têm afinidades E a gente vive um momento Né, Dani Que esses memes Da internet Sempre querem colocar Uma matéria contra a outra Aí o cara faz um memezinho Estudando civil Aí o cara tá chorando Estudando penal Aí o cara tá rindo Né Cheio de meme Na internet E eu acho que isso Só serve pra deixar A galera mais burra Né Porque raciocinar De forma interdisciplinar É sempre muito bom É sempre muito importante Às vezes você estuda um princípio Que é do direito civil Daqui a pouco você vê Como a gente vai falar hoje O processo civil Adotando aquele princípio Obviamente com as suas peculiaridades Mas se você tem Esse raciocínio interdisciplinar Bem construído Eu acho que o raciocínio jurídico Ele voa muito mais Você concorda? Não, sem dúvida E eu posso dizer Da minha experiência profissional Né Porque além do lado acadêmico Eu sou advogado Há 22 anos É E o que eu percebo Claro, né Eu sou um professor De processo civil Eu gosto de processo civil É E aí eu tenho Advogados no meu escritório Que são mais voltados Manjam muito mais Do que eu Obviamente De direito civil Porque estudam mais Isso e tudo mais Agora Para que eu tenha um diálogo E para que eu consiga ver A solução De uma maneira geral Eu tenho que dialogar Com essas pessoas Né Não adianta Para ela dizer Não Você faz a parte processual Eu faço a parte material Como Se fossem duas obras Autônomas e independentes É óbvio que não A defesa de um interesse A construção De uma estratégia Ela exige Esse conhecimento Do que eu brinquei Lá no início Junto e misturado Não há problema Não de você ser melhor Num do que no outro Mas você tem que ter um mínimo Para você conseguir entender Para você conseguir O processo e no direito material Não vai ter essa De um pergunta Não sou eu E aí né Se você não tiver a base Nos dois A tua vida vai ficar difícil É isso Concordo plenamente E para a gente começar Esse papo De forma mais profunda Eu provoquei o Dani Fazendo essa pauta Para esse nosso bate-papo Na questão principiológica Eu acho que O princípio é premissa Premissa de raciocínio Premissa de conhecimento Premissa para interpretação Para você entender melhor Aquela regra Que está sendo dita Muitas regras Tanto no Código Civil Quanto no Código Processo Civil Nada mais são Do que filhotes Quer sejam diretos Ou indiretos De princípios Que elas guardam pertinência E que elas Obviamente Devem obediência Então, Dani A gente conseguiu Identificar, né, amigo Alguns princípios Que existem Tanto lá no Direito Civil Quanto no Direito Processual Civil Talvez com enfoques Com percepções diferentes Mas que traduzem Tudo isso que a gente está falando Desse raciocínio interdisciplinar O primeiro princípio, cara Que é um princípio caro Caríssimo Ao Direito Privado É o princípio Da autonomia privada A autonomia É a possibilidade De você criar normas próprias Quando a gente fala Que o Estado Federado É autônomo É porque ele pode ter O seu orçamento Ele pode ter O seu próprio governo Ele pode ter Suas próprias leis Ele pode fazer Sua autogestão Autonomia É poder Controlar A sua própria existência Controlar E criar As suas próprias normas Quando você é adolescente E fala com sua mãe Que vai sair à noite E voltar à hora que você quiser Pelo menos a minha mãe Era assim Da anunciação Ela falava O caramba Quando você for dono Do seu nariz Quando você for autônomo Aí você tomar conta Da sua vida Você chega à hora Que você quiser Enquanto você estiver Nessa casa Debaixo do meu teto Comer na minha comida Quem manda nessa porra Sou eu Minha mãe era meio Capitão nascimento Sabe, Dani? E aí ela estava Me ensinando Exatamente a ideia De autonomia Quando você puder Criar suas próprias normas Aí você toma conta Da sua existência Enquanto não for assim Você não é autônomo Você está submetido Ao crivo da hétero Hétero Diferente Heteronomia Então minha mãe Era uma heterônoma Ela criava normas Para que eu pudesse Obedecer Até que eu ganhasse A minha própria autonomia E a autonomia privada Ela perpassa Todo o direito civil Está nas obrigações Dos contratos Está no direito de família E muito hoje Está no direito sucessório Com a possibilidade De fazer testamento Está na questão Dos direitos da personalidade Está no direito de empresa Está no direito de trabalho Está no direito do consumidor A autonomia privada Ela emana Todos esses efeitos Para a área Do direito privado Então É a possibilidade De você construir As suas próprias normas Para regulamentar Os seus interesses privados E o que eu tenho observado Dani É que nos últimos tempos Será que é possível A gente dizer Que a autonomia privada Tem invadido O processo civil Seria correto A gente falar Em uma privatização Do processo civil O que você tem a dizer Sobre isso? Cara É bem interessante Porque A gente está Parece que Num momento De crise Existencial Por assim dizer Por que Por que eu digo isso? Porque A ideia De que as partes Elas possam Negociar Regras processuais Posições processuais Modelar O procedimento Conforme As suas necessidades E vontades Ela já Já existia No nosso sistema Processual Mas sempre De uma maneira Muito pontual Sim Aqui um exemplo Que toda advogada Em início de carreira Já vivenciou Que é a cláusula De eleição de foro Dificilmente Você escapa De um contrato Que não tenha lá Uma cláusula De eleição de foro Foro Aí os nego Erra Porque põe Em vez do foro O juízo Aquela desgraça Tradicional De quem não sabe Redigir contrato Aí está vendo? Civilista Vai redigir contrato E aí Brincadeira Brincadeira Paz 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 Bessa da paz E aí A gente sempre teve A gente teve A suspensão Do processo Por acordo Das partes Só que Com o novo CPC Passamos a ter A chamada Cláusula geral De negócio Jurídico Processual Que é o artigo 190 do CPC E que dá uma liberdade Porque ela é justamente O que o próprio nome Já indica Uma cláusula geral Ela não trata De temas específicos Ela prevê Dentro de certos requisitos Uma liberdade Muito grande Para as partes Modelarem o procedimento No caso concreto E aí Claro A gente poderia Pensar No sentido De uma privatização Do processo Porque o processo Ele nasce Como coisa Das partes Daí ele passa A ser coisa Do Estado Inclusive A nossa matéria Embora ela seja Co-irmã Do direito civil Nas grandes Categorizações Elas são colocadas Em famílias diferentes Direito privado E direito público E aí Quando se fala Em privatização Do que seria Direito público A coisa Entra meio Em pane Mas de fato O artigo 190 Ele vai para esse sentido O professor Fernando Gajardoni Ele costuma brincar Que o artigo 190 É a arbitragem de pobre Então É Aqueles Pessoas que não conseguem Pagar a arbitragem Vão ter que usar Do judiciário De qualquer jeito Pelo menos Elas poderiam Poderiam modelar O seu procedimento Considerando que a arbitragem Seria o suprassumo Dessa autonomia Dessa privatização Porque você simplesmente Tira o conflito Das mãos do Estado E coloca Na mão Do juiz estatal O juiz estatal Que hoje Já é considerado Pelo STJ Como também Jurisdição Então é um negócio Meio equiparado Agora Ao mesmo tempo Bruno É interessante A gente notar Que o código Ele também Incentiva Os poderes Do juiz Então eu não consigo Dizer que o código Ele seja um código Privatizante Do processo A partir do momento Em que O juiz passa a ter Um poder geral De execução Que ele não tinha Pelo menos Não de forma expressa Antes Uma modelação Procedimental Hoje o juiz Ele tem o poder De dilatar prazos Ele tem o poder De alterar A ordem das provas Quer dizer Poderes Que o juiz Vai ter Independentemente Da vontade Das partes Que vão Obviamente Atuar contra Essa ideia Da autonomia Das vontades É um sistema misto Ele não é nem Inquisitivo Nem dispositivo O que muda São essas variâncias Quer dizer Ora ele parece Mais inquisitivo Ora ele parece Mais dispositivo Mas ele é A gente tem Esse problema Quer dizer Como é que a gente Vai privatizar O que é público E aí fica Todo mundo Mas é animado É mas eu vejo Exatamente como você falou O CPC Abrindo um pouco Mais Para essa ideia Da privatização No sentido De permitir Uma maior conciliação Uma maior acordo Uma fuga Da jurisdição A gente vê Por exemplo Também no próprio Código civil De 2002 Não sei se você já parou Para pensar um pouco Nisso A gente não tem Só aquela hipótese De autotela Da posse Como a gente fala A gente tem Algumas outras hipóteses De autotutela Ali Que seriam também Exceções O tradicional monopólio Da jurisdição Como por exemplo Direito de retenção Com prefeiturias Como por exemplo A retenção do pagamento Caso não haja A entrega Da devida quitação Então eu sei Que os processualistas Adoram o exemplo Da posse Da autodefesa Da autotela Da posse Mas a gente tem Outras espécies Também Na minha visão De autotela De autoexecutoriedade No âmbito Do direito civil No âmbito Do direito contratual No âmbito Do direito obrigacional Tem aquela que eu adoro Que é a possibilidade Da recusa ao transporte De pessoas que estejam Mal cheirosas O motorista Ou o cara Não, você não Não, que isso Como não Tô com o bilhete na mão Mas eu tenho o direito De recusar O seu transporte É uma espécie Não deixa de ser De uma pequena Autotutela Conferida Pelo direito contratual Também As partes E eu vejo O CPC Caminhando Nessa ideia De tentar um pouco Resolver esse caos Se é que eu posso chamar assim Você deve ter uma palavra Mais forte que a minha Esse caos do poder judiciário Está sempre assoberbado De não resolver nunca De não diminuir nunca O grau de litigiosidade Então eu tenho visto Essas Podemos dizer que é uma tentativa É um caminhar Não é uma mudança De sistema Mas a gente tem ali Algumas Como você disse Pitadas Vamos colocar assim De privatização Para tentar Você acha que a finalidade É essa? Não sei Estou falando como ignorante Mas você acha que a finalidade É essa Um pouco De aliviar A pressão Sobre o poder judiciário Eu não tenho nenhuma dúvida Quer dizer Por um lado É claro que há A visão romântica Eu não sou um romântico Pelo menos Não Nesse tema Há visão romântica De que essas soluções Não jurisdicionais Elas responderiam De forma mais adequada A plena efetivação De tutela de direitos Tanto assim Que uma grande Parcelada doutrina Costuma chamar Esses outros meios De meios Adequados De solução De conflito Que para mim É absolutamente Incorreto Porque se você Parte da premissa Que esses são os Adequados Você já está Considerando a priori E abstratamente A jurisdição Inadequada Então se a gente Hoje vai conversar Sobre justiça multiportas Que é algo que está Muito na moda Nós temos que ter A consciência De que cada porta Será adequada Para cada caso concreto Então estamos Todos em pé De igualdade Nenhum é melhor Do que nenhum outro E nesse sentido Bruno Eu acho que há Um movimento Ontem eu fiz Eu participei De um evento Com a professora Flávia Rio Que é professora Da UERJ Do Rio de Janeiro E a Flávia Ela é cartorada É dona de cartório E tal E professora De processo civil E ela há muito tempo Vem comentando Sobre a revolução Silenciosa Que vem acontecendo Da dejudicialização Ela tem uma palestra Divina Em que ela fala Gente Eu vou aqui Enumerar 20 coisas Que é muito provável Que você ache Que você só pode Resolver no judiciário Mas se você for Num cartório Você resolve E nós Estamos na verdade Nessa revolução Silenciosa Prestes a dar Um berro Um berro Alto Que é a Dejudicialização Da execução Nós temos Dois projetos De lei No congresso Para Dejudicializar A execução Comum A execução Fiscal A execução Fiscal É o fim Do mundo Porque o Estado Ele entra Com execuções Para cobrar 5, 10, 15, 20 reais O processo Fica parado Durante 5, 10, 15 anos É assim É contraprodutivo No auge Então eu acho Que é isso O judiciário Não aguenta mais O judiciário Percebeu Que abraçar O mundo Ele vai Deixar o mundo Vazar Pelos seus dedos Então ele vai pensar Vamos tirar daqui O que a gente puder E vamos melhorar O que a gente vai ter Que mesmo fazer Porque do jeito que está Não dá né Bruno Não dá É muito processo É muito É muito rolo É o caos Realmente Bom Então acho que a autonomia Privada Foi um bom bate-papo Vamos para o segundo Cara Esse que vocês Roubaram da gente Vou falar assim Boa fé Essa tal de boa fé Que é tão importante Aqui Vem lá da Alemanha Para o direito civil Depois penetra No código consumidor É destacada No código civil de 2002 Temos várias funções Para o princípio Da boa fé objetiva Esse paradigma De comportamento Esse standard Que se espera Esse modelo Que se espera De comportamento Das partes Do direito privado Inicialmente Nas partes contratuais Nos contratantes Mas não apenas Nos contratantes Aqueles que celebram Qualquer tipo De negócio jurídico Devem guardar A mais estrita Boa fé Respeitando Das expectativas Alheias Cuidando Dos interesses Alheios Sendo cuidadoso Sendo honesto Sendo transparente Sendo ético Levando Sendo empático Para usar uma expressão Da moda Sendo empático A situação A situação Da contraparte E isso se alastra Para o direito empresarial Se alastra Para o direito De família Se fala muito Da preservação E do respeito A boa fé No direito De família Também Enfim Como é que o CPC E o processo civil Como um todo Recebeu Esse princípio Que hoje está expresso No novo CPC Desde 2015 É o artigo Quinto Do CPC E eu acho Que a grande Novidade Porque claro Eu costumo dizer Quando eu tenho A oportunidade De falar Sobre esse tema Que o princípio Da boa fé Ele é Antes de tudo Intuitivo Falou a gente Tem uma disputa Aqui Resolver Todo mundo Ser honesto Como assim Não Mas é briga É briga Não quero ganhar Não sim Você quer ganhar É litígio Vamos lá Vamos matar Não calma Vamos com calma Não vale Dedo o olho Não vale Calma Vai morder Então tem as regras Vamos jogar pelas regras E vamos Dentro dessas regras Buscar A defesa Dos seus interesses Que também é uma coisa Que me parece Que deve ficar muito clara Ainda que a gente possa Ter uma combinação Da boa fé Com a cooperação Que é um outro princípio Que veio no artigo 6º Cooperação nunca vai significar Você cooperar Para a parte contrária Vencer Isso basicamente Não existe Então na verdade Você tem que atuar Dentro das regras Mas sempre buscando A sua vitória Dentro do processo E aí vem a ideia Da boa fé Objetiva Eu acho que O grande pulo do gato No CPC 2015 Foi Ainda que não haja Previsão É engraçado Porque o código Não fala em nenhum momento Que a boa fé Objetiva Mas todo mundo Deu como se Tivesse lá escrito E enunciado Número 1 do Fonagem O primeiro enunciado Que saiu Do primeiro encontro Do Conselho Da Justiça Federal Lá Não Qual vai ser A boa fé É o objetivo E aí nós falando Bom A boa fé Objetiva É o tema Que o pessoal Lá do direito Civil Principalmente Do direito Contratório Falando há muito tempo Vamos dar uma sugada Então vamos pegar lá Aqueles alicerces Tradicionais Vamos trazer Para cá E aí vamos ver Como ele consegue Como a gente consegue Adaptar Só para dar um exemplo Para não ficar muito Extensa aqui na minha resposta Depois a gente vai conversando Quando a gente traz A tal da surrécio Que é a ideia Da renúncia Tasta Pelo não agir Em decorrência De longo sulato Temporal A gente associa Um fenômeno Muito interessante Dentro do processo Que é a chamada Nulidade de Algebeira Também chamada De nulidade De bolso Uma nulidade Que é absoluta Então No grau Das nulidades É algo que a gente Leva muito a sério No processo civil Pior que ela Só a inexistência jurídica E portanto A gente aprende Quando estamos na faculdade Que como ela É tão relevante E ofende A um valor De ordem pública É uma nulidade Que você pode arguir A qualquer tempo Que não há preclusão Temporal Para essa arguição Mas hoje Quando você vai ensinar A nulidade Você tem que botar Uma vírgula Ao final dessa afirmação E concluirá A qualquer tempo Desde que Com boa fé Porque o STJ Também justamente Entendendo Que se você Demorar muito Para alegar Guardando essa alegação Como um as na manga E daí que vem a ideia Da nulidade de bolso Quer dizer Você está esperando Para se dar bem No momento futuro E por isso Você represa Uma alegação Aí você perde Esse direito E a nulidade Não será reconhecida Então A gente faz Essa adaptação Fala aí Por que? Mas por que Eu não posso agora? É a qualquer tempo Não, mas porque Tem um princípio O artigo 5º Boa fé Não, mas o princípio Por que tu não fala Nada disso? Não, porra Mas o artigo 5º Fala da boa fé Do surrécio Surpréstio Da desgraça Lá do Tukoc Que depois eu via Verde Tukoc Filho e Mil Nem sabia dessa história É, eu nem sabia De porra nenhuma dessa Na hora que os caras Botaram no código Procesivo Eu tive que estudar Aí eu descobri Que era Bru O Júlio César Falando para Brutos Enquanto este Atentava contra a sua vida Olha que maravilha Mas a gente vai Tentando adaptar A gente vai tentando adaptar Quem sabe A adaptação Mais interessante Que a gente tenha Vem acompanhando Hoje em dia É com a proibição Do Venire Contra a faca Eu próprio É aplicável Ao juiz Opa Porque as partes Aplicável às partes O STJ já reconhece No processo Desde o final Da década de 90 É coisa antiga já É antigo E a gente sempre explicou Por um fenômeno Processual Que me é muito caro Porque de alguma forma Foi minha Dissertação de mestrado Que é a preclusão No caso A preclusão Lógica Lógica Quer dizer A preclusão Lógica É justamente A preclusão Que impede As partes De adotarem Comportamentos Contraditórios Durante o processo E resolve bem A preclusão Lógica Como você bem colocou Resolve há décadas Não precisaria ter Nada de Venire Contra Se bem que fica bonito Se botar uma peste É bonito Mas não muda nada Agora Sempre houve Uma resistência Muito grande Em pensar Preclusões Para o juiz Ainda que seja Um erro De premissa Porque o juiz Também suporta Preclusões Quando veio a ideia Da proibição Do Venire A gente não precisou Mais ficar discutindo Isso Porque aí O juiz Ele pode adotar Comportamentos Contraditórios Ah pode Porque ele não Ele não sofre Preclusão Preclusão É só para as partes E agora A gente não vai Mais pelo lado Da preclusão Para evitar Essa discussão Tá bom Então não teve Preclusão Teve o que? Teve violação A boa fé Então a gente tem Um precedente Por exemplo Do STJ Muito interessante Um juiz também Um juiz que faz isso Tinha que tomar Tapa de mão aberta Na cara Mas vamos que vamos O cara As partes pedem Prova Eu quero prova Eu quero fazer prova Eu quero fazer prova O juiz indefere todas Julga o processo Com base No ônus da prova Dizendo Ó gente Faltou prova aqui Eu vou ter que aplicar O ônus da prova Porra é óbvio Que faltou Você não deixou produzir E aí Quem perdeu Obviamente Quem ganhou Não quer nem saber Quem ganhou Pode até ser Como a opção do mundo Vai comemorar Agora quem perdeu Apelou e falou Tribunal Ele violou O princípio da boa fé E foi interessante Esse acordo Do STJ Da ministra Nancy Andrigue Porque Nancy Andrigue Ela basicamente fala assim Olha Ninguém pode adotar Comportamento contraditório Mas quando uma parte Adota Eu consigo até entender Porque ela está adotando Um comportamento contraditório Para tentar se dar bem Ela quer se dar bem Não é que possa Mas Eu consigo entender O que ela fez Agora um juiz O que que motiva O juiz A adotar Esses comportamentos Contraditórios Então ela encerra Dizendo uma coisa Muito legal De todos os sujeitos Processuais O mais obrigado A não violar O venire Contra facto próprio É o juiz Isso é legal Isso é legal É uma matéria Para você alegar Uma peça Quando está tudo perdido Porque É Porque em tese Você não tem muito mais Do que falar Da decisão em si Porque a decisão Substancialmente Pode não ter vício nenhum É uma decisão É internamente perfeita Mas se você compará-la Com um ato anterior Você vai ver Que o juiz Ele funcionou Como aquele Aquele boneco de posto Cada hora De um jeito E aí Cabe uma nulidade E o STJ reconhece Sensacional Cara Ou seja Se a gente está falando De um estudo conjunto De civil e processo civil Suponho que o advogado Tenha levantado A tese do venire Porque também é interessante Os tribunais superiores Já falaram isso Algumas vezes Dani O venire O assupresso Assurresso O tucoc Como são formas Ou figuras Decorrentes De um descobrimento Da boa fé Que acarreta Um exercício abusivo Do direito Eles são normas De ordem pública Então eles poderiam ser Arguidos De ofício Eu não sei se a ministra Chegou a tangenciar isso Nesse voto Que você está citando Mas é uma questão interessante Independentemente Se a tese foi construída Ou não Pelo advogado Que a levou Até o STJ Na minha visão Não sei se Repito Não sei se isso foi abordado Mas eu conheço Outros julgados Do STJ Em que se expressamente Falou ali Eu sei que as partes Nem tocaram nesse assunto Mas eu estou vendo Aqui que houve Um exercício abusivo Da posição do juiz Ou seja O juiz exerceu O seu poder Judicional De maneira abusiva Inclusive incidindo Na incoerência Que é o que Exatamente O Venire Visa Combater Então é uma outra Ideia interessante A possibilidade Ou não De alegação De ofício Do Venire Você viu alguma coisa Nesse sentido Ou foi a tese Do próprio advogado Levantada Você não lembra Nesse caso Especificamente Foi objeto De arguição Pelo advogado Mas nós temos Um histórico Jurisprudencial De associar As sanções Processuais A matéria De ordem pública E como todos Esses atos Geram algum tipo De consequência Sancionatória Lato senso O reconhecimento De atos Tipificados Em lei Violadores Do princípio Da boa fé Eles são cognicíveis De ofício O que nos leva Inclusive Bruno A uma questão Que a gente Não vai conseguir Responder hoje Mas que não deixa De ser muito interessante Que é a seguinte A tal da tutela Da evidência A menina Dos olhos Do ministro Luiz Fux Ela Todo mundo Concorda Que ela tem Que ser requerida Porque ali Não há nada Que pudesse Dar ao juiz O poder De concedê-la De ofício Porque não há Nem risco De ineficácia Do resultado final É só uma questão De satisfazer Imediatamente A parte Então a parte Que peça Só que no 311 Inciso 1 A hipótese Para concessão Da tutela Da evidência É uma sanção Processual Porque ali Você concede A tutela Quando o direito É provável E quando Há um abuso Do direito De defesa Ou manifesto Propósito Protelatório E aí a gente Entra de novo Em transe Porque se pensarmos Em termos De tutela Da evidência O juiz Não pode Conceder de ofício Mas se pensarmos Em termos De sanção Processual Seria concedida De ofício Então a gente Fica meio na dúvida E é uma divergência Legal na doutrina Mas como a tutela Da evidência Ela é É um exemplo De manual Porque no dia a dia Ninguém pediu Ninguém viu Aí fica nós Discutindo os professores E o pau comendo No salgado Ninguém está nem aí E o CPC Que não entrou Em vigor ainda A gente falou Disso Num podcast Quem quiser depois Vai lá no Supremo Cast Até aqui no YouTube Depois você digita lá Supremo Cast Com o Daniel Assunção Ele fala sobre Essas várias incongruências De coisas Que vieram no CPC Novo Que os juízes Simplesmente dão de ombro Continuam aplicando O CPC antigo E vamos que vamos E seja o que Deus quiser Né Dani Bom, mas já que você falou Cara, de invalidade Esse é um tema legal Também Quando a gente estuda Civil e processo civil Porque o regime Das invalidades Ele é um pouco distinto Nas duas disciplinas Eles geram até Consequências próximas Mas Eles são regimes Bem distintos Enquanto no Código Civil A gente tem A ideia De uma invalidade Como gênero Tendo como espécies A nulidade A anulabilidade Especialmente De negócios jurídicos Sendo a nulidade Aquela sanção mais forte E a anulabilidade Aquela sanção Mais branda Sendo a nulidade É possível De ser reconhecida De ofício Ou levantada De ofício Ela não convalesce Pelo decurso do tempo Não admite confirmação Não admite ratificação Posteriori A ação que a reconhece É uma declaratória De nulidade Portanto Em tese Uma ação perpétua Imprescritível A ação de anulabilidade Já é um pouco distinta Ela tem prazo decadencial Para arguição Então ela é uma ação Desconstrutiva Submetida a prazo Como eu disse Decadencial Ela se não for arguida Nesse prazo decadencial Ela se confirma Pode ser Desculpa Ela se convalida Ela pode ser objeto De ratificação Ela pode ser objeto De confirmação Pela própria parte No processo civil Esse regime das invalidades Ele é um pouco distinto Ele não reconhece Essas graduações Não é mesmo, Dani? Nós no processo civil Quando trabalhamos Com vício processual O vício é qualquer Desconformidade Com a forma legal E a depender Da gravidade desse vício Nós temos Quatro consequências possíveis Nem são quatro Consequências certas São quatro consequências possíveis A primeira É a mais desigual Interessante do mundo Que é a mera Irregularidade É quando O requisito formal É tão vagabundo Tão secundário Tão inútil Que descumprir ou não Não muda nada Eu tinha um bom exemplo Que agora não tem mais pra dar Porque os caras tiraram Finalmente do código Mas eu achava tão engraçado Que eu sempre menciono ainda Que era a obrigatoriedade Prevista em lei De você assinar as peças Com caneta de cor escura É Juro por Deus E aí, pô E é isso mesmo? Tinha, tinha Código 73 E eu, óbvio Como qualquer advogado razoável Eu tenho canetas pretas E caneta azul Bic, aliás Claro Mas porra Chegava um dia lá Uma falhava Outra falhava Depois que eu via lá Tinha lá Sei lá Bic, quatro cores Só sobrou o verde Aí assinava em verde Quando não Aqueles fosforescentes Que se pegava das crianças Ainda tava em casa Aquela desgraça E aí O pessoal fala E aí O que que aconteceu? Não, não aconteceu nada Porque é uma média irregularidade Depende de vista Fala, ó meu Assina de preto A próxima vez É uma que se dane Não é porque eu assinei de verde Uma contestação Que o réu vai ser revel Não tem sentido nenhum E aí Passando pro plano das nulidades A gente vai ter as nulidades relativas E absolutas Que também tem uma gradação Porque A nulidade relativa Ela se dá Porque a regra formal descumprida Ela visava tutelar o interesse da parte E a nulidade absoluta É quando você viola uma norma Que tutelava o interesse público Então a ideia de que Porra Violar o interesse público É muito mais sério Do que violar alguma coisa Que protegia o interesse da parte Agora Pra essas duas nulidades Interessa Se é absoluto ou relativo A gente trabalha com a instrumentalidade Das formas Por um certo grau de desespero Dos garantistas processuais Mas é bem consolidado No nosso STJ A ideia de que Se aquele ato viciado Ele tiver atingido O objetivo pretendido E não houver prejuízo gerado Nem a parte contrária Nem ao processo Você não decreta a nulidade Então você continua Com aquele ato viciado Não é que você vai saneá-lo Ele vai continuar viciado E vai ser viciado pra sempre Mas ele vai gerar normalmente Seus efeitos Porque pra nós A nulidade Ela funciona como uma sanção processual E qual é a sanção da nulidade? É tirar os efeitos Do ato praticado Então a gente trabalha muito Com essa ideia de instrumentalidade E é muito legal perceber Que quanto mais consolidada Fica a instrumentalidade Muitas vezes a gente percebe Que o requisito formal Ele é inútil E aí quando vem Uma inovação legislativa Aquele requisito formal Ele nos deixa Eu posso trazer aqui Aos colegas Um exemplo claro Que era a reconvenção Em peça autônoma Por quê? Porque no código anterior Você tinha que fazer duas peças Uma contestação E uma reconvenção Mas muita gente Pra gizizar o expediente Fazia uma peça só E botava dentro dessa peça A contestação E a reconvenção E o STJ começou a dizer Ah, não tem problema Se tiver bem identificado O que é contestação O que é reconvenção Pode ser numa peça só Se isso tá consolidado No STJ Todo mundo começou a se olhar Pô, então quem é o trouxa Que vai continuar fazendo em duas Aí vem a lei E passa a prever Que a reconvenção é feita Dentro da própria contestação Então é legal É legal A gente vê uma construção Jurisprudencial Baseada na ideia Da ausência de prejuízo Que também não é nosso, né Bruno? Vê o negócio Do processo de trabalho O processo de trabalho Já navegava com essa ideia De não ter nulidade Sem prejuízo Pô, muito tempo atrás O processo penal também O processo penal também Sempre batendo essa tecla O processo penal O processo penal Eu não falo porque O processo penal também Sempre bateu essa tecla Se não ficar provado prejuízo Para o réu especial Não tem porquê Ser decretada uma nulidade Então esse aspecto Também sempre foi muito relevante Por lá E esse ponto que você tocou É uma coisa interessante, Dani Porque até pelo código Ter sido, vamos colocar assim Patrocinado pelo FUCS O código novo, né? Muita gente começou a chamar Uma época de código FUCS E tal A gente viu Tem coisa mais brega Que isso? Eu não tenho nada contra o FUCS Inclusive tem um livro com ele Mas Seu cabelo está parecido com o dele Está parecido? Está parecido? A Cristiana aqui Comentou Nossa, que cabelo, hein Professor Daniel? E agora eu estou vendo Está parecido com o FUCS Parecido Só aquela gravata Que eu não tenho Aquela lá eu não tenho Mas eu vou comprar Vou comprar Mas fala, cara A gente interrompe Estava falando que até um tempo atrás Por causa do código FUCS Você ia falar O código FUCS Negócio barango pra caramba Não, não Eu acho que dá nome pra código E chamar O ministro Napoleão Do STJ Sempre que menciona o CPC Fala o código FUCS Eu acho que poucas coisas Podem ser tão bregas quanto isso Mas É só um comentário lateral Mas a gente vê o CPC Ele incorporando Muitas teses e súmulas Consolidadas no STJ Eu acho que essa foi Inclusive uma das Não sei se eu posso chamar assim Não tenho conhecimento necessário Mas olhando de fora Como um curioso Que vez por outra Tem que estudar alguma coisa De CPC E claro Eu sempre me socorro De suas valiosas lições Grande Dani Porque tem hora, né, cara Que a gente tem que dar uma estudadinha Em processo de ver Como é que eu vou abrir a boca Para falar na sala Se eu não souber minimamente O que está acontecendo No processo civil Mas eu percebo Estando de fora Que muitas das teses E súmulas Que já estavam Absolutamente consolidadas No STJ Foram trazidas E transformadas em normas No CPC Essa foi uma diretriz Será do código? Eu acho que teve sim Esse movimento A gente percebe Que Muita coisa que Muda para a lei Mas não muda Para o dia a dia Eu costumo falar Bastante disso Em aulas de especialização Mas cria aquela segurança jurídica maior Eu acho que a gente vive Uma era de insegurança jurídica Muito grande Então o fato de ter um assúmulo O fato de estar consolidado Mas não ter aquela previsão expressa Na lei Vamos botar Porque o Brasil Ele vive tempos estranhos E já faz tempo Então é legal É legal a gente ter É legal a gente ter esse movimento Mas ao mesmo tempo Bruno A gente pode dizer Que houve um puxão De orelhas No STJ A partir do momento Em que muitas teses Principalmente aquelas Que trabalhavam Com a ideia Da jurisprudência defensiva Justamente a ideia De criar Pelinho ovo Para não julgar O mérito Dos recursos Dos processos Ou seja Aquelas filigranas Procedimentais Elas foram todas As Foram todas É galera Eu trabalho ali Também Aqui ao vivo Quem sabe faz ao vivo O louco O louco Acabaram sendo afastadas Agora saiu Pelo CPC Tanto que o Rodrigo Da Cunha Aquele safado Que está devendo as aulas Para nós É ué Safado Cobrei ele Vou cobrar de novo Cobrança ao vivo Também Cobrança ao vivo Agora cobrança ao vivo Se você conhece O senhor Rodrigo Da Cunha Manda ele gravar As aulas do Supremo Por favor Manda um direct Para ele aí Galera No Instagram Exatamente Vamos pressionar Vamos pressionar Hashtag Grava aula Rodrigo E o Rodrigo Ele tem uma expressão Muito interessante Ele fala assim Olha o CPC Ele cometeu Um sumolocídio 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 Porque de fato Em vários desses Entendimentos Sumulados Que trabalhavam A ideia Da juíza defensiva O código Veio com normas Que derrubaram Essas testes Elas passaram De fato A não terem mais Nenhuma condição De serem aplicadas E de fato O STJ acabou As abandonando Então Teve um misto Muita coisa Consagrada Mas por um lado Também teve Um puxão de orelhas Principalmente Nesse tema Das filigranas Procedimentais Que impediam O julgamento De mérito De ações E de recurso Sim O Dani Desde a época Que a gente dava Aula lá No pretório Já faz Bastante tempo Isso Depois a gente Deu aula Junto no fórum Fundamos Junto o Supremo Você voltando Aqui para a sua Velha e boa Casa Aos poucos A gente vai te Puxando devagarzinho Mineiramente Daqui a pouco Você já está Todo bem Maranhado No Supremo De novo Cara Eu sempre lembro Dos nossos bate-papos Jurídicos Que não são muitos Viu galera Professor Normalmente Como eu e o Dani A gente não conversa Muito sobre direito O que a gente Menos quer conversar É direito A gente conversa Futebol Cerveja Jogar uma pelada De política Direito É uma coisa Que não tem muito Dentro da sala Das salas De professores Que a gente já frequentou Sobre a maneira Com caras Como eu e você Que tem a informalidade Como marca registrada Mas as poucas vezes Que a gente conversou Cara Vem essa ideia De sempre Aquelas brincadeiras O que é o direito civil Se não fosse o processo civil Vocês viram sem nada E tal E eu rebati Espera aí Você está pensando No cara do civil Que é o mau elemento Que é o cara Que não cumpriu Que é o devedor Eu penso naquele cara Que cumpre pontualmente As suas obrigações Que cumpre o contrato Conforme ajustado Que não redige o contrato Com filigranas E com questões Que lá na frente Vão ser objeto Fatalmente De discussões Que vão se eternizar Por anos Numa vara Num tribunal E por aí vai Então a pergunta Que eu tenho que te fazer É simples Amigo E aí Você acha que Aquela ideia Antiga De efetivação Do direito material Como grande norte Como grande Busca Do processo civil Ela vem se realizando De forma mais intensa Você que já está aí Militando Como você falou Há mais de 20 anos Na advocacia E tal Você vê isso Hoje O direito material Sendo mais concretizado Através Do direito processual De forma mais fácil De forma mais célebre De forma mais efetiva Qual é o panorama Dessa Dessa tabelinha Civil e processo Que se enxerga Com a sua vasta prática Cara Ô Bruno O que eu percebo Numa análise Primeiramente Histórica Por assim dizer É que o processo civil Ele nasceu Do direito material Se a gente voltar Lá no Savigny Na época imanentista O direito de ação Era considerado O próprio direito material Respondendo A uma agressão Ou uma ameaça E a partir Dos estudos De Mutter Habscheid Esses caras Que a gente fala Que a gente nunca leu Também Mas é bonito falar E tal Porque o pessoal Se impressiona Mas o que acontece A ciência processual O direito processual Ele passa a ser Algo autônomo E aí como Um adolescente Ele 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 quer mostrar Independência Ele quer mostrar Autonomia Então ele vira Pro direito civil Que foi o seu pai E mãe E fala Ah Agora eu vou Vou fumar Vou beber Agora é doideira E não quer mais saber Não quer saber Então aí a gente Teve um momento Em que o processo civil Ele ficou deslumbrado Sabe Sabe Poodle de apartamento Quando vai para a praia Você vai correndo Poodle Da cambalhota Cai no mar Volta É isso É verdade E a gente esqueceu Um pouco E eu imagino Que não é demérito Você ser Uma ciência instrumental Porque não adianta Você ter um remédio Se não tiver Uma seringa Simples Pô Tem o melhor remédio Do mundo aqui Mas não tem uma seringa Para aplicar O paciente Morreu Então cada um Tem a sua função Cada um Tem a sua relevância Elas Elas podem ser Ciências autônomas Mas reconhecendo Que o processo É um instrumento Para efetivar O direito material Essa é a parte básica Fundamental E se você pensar Na ciência processual De hoje Ela tem totalmente Essa consciência Totalmente Essa movimentação Inclusive Bruno De você Tentar Limpar o judiciário Com as Dejudicializações A ideia De você Permitir O negócio Processual Para modelar O procedimento Para quê? Para melhor Atender o caso Concreto Quer dizer Hoje a gente percebe Que O processo Ele tem que ser Um instrumento Para tutela Dos direitos Isso para mim É bastante claro E eu imagino Que para a ciência Processual também Agora Satisfazer direito Porque tutelar direito É uma coisa Satisfazer direito Resolver crises De satisfação Do direito Envolve execução E perceba Se nós estamos pensando Em dejudicializar A execução É porque não está Dando certo Porque em time Que está ganhando Não se mexe Se a nossa execução Fosse um fenômeno Mundial Ninguém ia estar Pensando Em mudar No máximo Tira aquele grosso Lá do time Nos 43 Põe um menino novo Que é uma promessa E tal Agora não Nós queremos mudar Aos 11 jogadores Nós queremos Dejudicializar A execução Então Se você perguntar Pô Daniel Melhorou Eu não sinto Aliás Não sou eu Que não sente O cientista Processual Não sente Uma melhora efetiva E ele está Desanimando Ele está desanimando Porque nós mudamos Muito A execução A execução Ela teve mudanças Muito consideráveis No ano de 2007 2008 A gente mudou O CPC Que já existia Mas mudamos Muita coisa E aí veio O CPC novo Mudamos Mais muita coisa Mas ficamos ali Esperando O resultado Mais eficaz A grande novidade Do CPC 2015 Ela está Subjúdice Que é A atipicidade Dos meios Executivos Então você já deve Ter ouvido falar Da suspensão Do CNH A retenção Do passaporte E tal Seriam medidas À luz Do artigo 139 Inciso 4 E eu digo Que está Subjúdice Porque há uma ADI ADI 5941 Ela inclusive Foi pautada Para julgamento No final do ano passado Mas é por excesso De pauta Tiraram E não voltou mais Mas é uma ADI que vai No final do dia Dar os contornos A esse dispositivo Inclusive o pedido É de declaração De inconstitucionalidade E substituiramente Uma declaração De inconstitucionalidade Conforme Então a gente está Meio apreensivo Porque De repente Em muitos e muitos anos Foi a novidade Mais Pelo menos Barulhenta Que a gente teve Voltada a essa ideia E essa Atipicidade Ela é muito legal Porque ela é voltada Ao executado Que não paga Porque não quer E não o executado Que não paga Porque não pode Então é o Ronaldinho Gaúcho O Ronaldinho Gaúcho É o nosso exemplo clássico É Ronaldinho Gaúcho O bruxo O bruxo O bruxo Ele devia ser R49 Aqui no Galo R49 R49 Putz Aliás O Ronaldinho é uma figura Outro dia eu estava vendo Aquele lance lá Que ele estava Enganou o Rogério C Cuidado O Rogério C Bateu o lateral Pegou Sensacional O rei do rolê É aleatório De repente o cara Está na Rússia De repente Ele está na Bolívia De repente Ele está na África do Sul Batendo tambor É louco Louco E aí Para esse cara Por exemplo A retenção do passaporte Que foi a medida Que o MP Do Rio Grande do Sul Pediu Numa condenação De ação civil pública Por dano ambiental Que tinha lá Foi uma medida De uma pressão Que funcionou Porque o dinheiro Apareceu E é inconcebível Você imaginar Que o Ronaldinho Gaúcho Não tenha patrimônio Mas o MP Ficou uma década Atrás dele Fazendo todas As pesquisas patrimoniais Possíveis e imagináveis E nunca localizou nada Então para esse tipo De devedor Eu tenho uns devedores No escritório Que é surreal O cara anda de helicóptero É um tapa Na cara da sociedade E aí você vai fazer Pesquisa na cor do cara O cara tem três filhos Naquelas School School Avenue Será que desgraça Cada moleque daquele É 15 pau por mês 45 pau de escola Aí fomos descobrir Quem paga É a secretária dele Eu falei Ué Me contrata Porque sendo secretário Eu consigo pagar A escola do Filho do patrão Imagina quanto eu não ganho Entendeu Então você é a favor Então dessas medidas Aí Nominar Atípicas Inominadas Não sei como é É atípico o nome É atípico Não, eu sou muito a favor Mas com essas condições É uma medida Subsidiária E claro Que envolva apenas Essa pressão psicológica Do devedor cafajeste Devedor mau caráter E com os cuidados Devidos Mesmo que seja Um mau caráter Mesmo que seja Um cafajeste Se por exemplo Ele me provar Que precisa Vejar para o exterior Por uma condição De saúde Aí obviamente Não dá para Reper o passaporte Profissional Se eu não for É que eu não ganho Dinheiro mesmo Eu trabalho Eu sou piloto Da tampa Faço a rota internacional Você vai tomar Meu passaporte Como porra É a suspensão Da CNH Do motorista de ônibus Motorista de caminhão Mas aí são situações Muito singulares O grosso da canalha Não teria muito problema De meter uma pressão Então é isso Galera Eu vou fazer agora Uma rápida chamada Aqui Nós estamos lançando Nesse momento A primeira pós-graduação Em Direito Civil Processo Civil Coordenada por mim E pelo Daniel Assunção Aqui na Faculdade Supremo E essa pós-graduação A gente ouviu vocês Era um pedido muito antigo De muita gente Aqui na Faculdade Supremo Desde que a gente lançou Uma pós-graduação Que vai contar com Quatro módulos Dois módulos de civil Dois módulos De processo civil Então a gente vai ter Vários professores Que são regulares Do time Supremo E também professores Convidados Então a gente vai ter Como o Daniel falou O Rodrigo da Cunha O Renato Montanzo O Ival O Haroldo Lourenço O Renato Castro O Luiz Delore A Silvia Drummond Em civil Nós vamos ter O Guilherme Calmon É Consegui trazer O Guilherme Calmon O grande professor Da UERJ Aqui pra nossa pós O Rafael Mendonça A Luciana D'Adalto Vai dar uma aula Sobre diretivas Antecipadas de vontade A Roberta Densa A Roberta Densa Lá de São Paulo Também vai vir A Luciana Mota A Reivane E aí depois de novo Em processo A gente tem o Flecha O Alexandre Flecha Sabrina Dourado Tá com a gente O Rodolfo Hartman O Felipe Boren Ou seja Tem uma galera Muito bacana O André Roberto O Marcos Herrarte A Lúcia Gliocha A Carla Carvalho O Pablo Arruda Vai tá todo mundo Com a gente Nessa pós De civil Processo civil Que tá sendo lançada Nesse momento E com uma condição Muito especial Ô Dani O Carlinhos e o Fred Cara Colocaram o preço Dessa nossa pós Lá embaixo Essa pós Vai custar Apenas e tão somente Anota aí galera R$195,00 Por mês Você vai ter Um título De pós-graduação Com mensalidade De R$195,00 Por mês Em apenas 12 parcelas Então são 12 Não 18 12 De R$195,00 Pós Com essa qualidade Por esse preço Né Dani Eu acho que vai ser Muito difícil De encontrar por aí Eu sei que a sua pós A anterior Que você lançou Com a gente Foi um sucesso Foi uma pós Só de processo E agora Nessa casadinha Né cara Nessa dupla Romário Ronaldinho Zampieri Assunção No ataque E a gente faz O time bom Na pelada De fim de ano A gente sempre ganha Estamos invictos E agora Lançando Né Dani Essa pós Eu acho muito legal Num preço bem adequado Entender o momento De fim de pandemia Se Deus quiser Muita gente Precisando pensar Em projetos Precisando pensar Numa vida acadêmica Precisando melhorar A empregabilidade A pós Ajuda Nessa ideia De empregabilidade Título para concurso Aumento de salário Ter uma pós Só agrega valor Ao seu currículo Concordo Dani Você que fez pós Lá atrás É não Sem dúvida Sem dúvida Essa pós Especificamente Que a gente pensou Mista Ela não é Claro Pô Vocês inventaram isso Vocês são fogo Não Existe pós De processo civil No mercado Mas Se a gente Fizer uma pesquisa Série São poucas Você vai ter poucas opções Muito menos Do que você teria Só processo civil Ou só direito civil Que aí você vai ter Dezenas E nenhuma é melhor Que a nossa Eu achei essa aposta Muito legal Só doutor Mestre A galera top de linha Ficou muito massa mesmo E está muito organizadinha Ela já começa agora Agora Ela já começa Logo agora Em final de agosto Começo de setembro Tem todas as datas Aqui No nosso site Da Faculdade Supremo Não é no site Do Supremo TV Viu galera É no site Da FaculdadeSupremo.com.br Então quem está perguntando A primeira aula Já vai ser no dia 16 de agosto Já começa a primeira aula Então toda segunda-feira Vai ser liberada a aula As aulas são online Então nós vamos ter Todo o roteiro Toda a programação Toda a descrição Com datas Temas Está tudo no site Da Faculdade Supremo Poucas vezes Viu cara Eu vi uma pós Tão organizada Como essa Que os meninos Fizeram aí Com todo carinho Com todo Com toda atenção E vai lá no site Galera Porque essa promoção É por tempo limitado 12 de 195 É piada Para a qualidade Dessa pós E claro Imagina você Daqui a 12 meses Pós-graduado Em civil Processo civil Está em uma entrevista Em uma entrevista De emprego Em um escritório Em um serviço público Qualquer Ah não Está aqui Fiz pós-graduação Com o Zampieri Com o Daniel Assunção E tal Sou pós-graduado Sempre agrega São aulas atualizadas Aulas gravadas Aulas gravadas Então é aula nova Conteúdo novo Posicionamento novo Até para você Que está querendo Fazer uma reciclagem Às vezes por esse preço É muito melhor Ao invés de você pagar Um curso de reciclagem É muito melhor Você fazer a pós Porque aí você tem A reciclagem Né Dani E consegue o título É muito melhor Você mata Dois coelhos Com uma cajadada só Então vai lá FaculdadeSupremo.com.br E se inscreva Agora mesmo Na nossa pós Em civil processo Dani Obrigado Cara Adorei nosso papo Aqui quase uma hora Aprendi bastante Mais uma vez Te agradeço Pela participação Irmãozão Digo mesmo Obrigado Pelos comentários Direito civil Direito civil Que é um mundo Eu acho Que o professor Direito civil Antes de tudo É um herói É um herói É um herói Porque Às vezes o pessoal Pergunta Pô e processo Você fala de tudo Eu falo Não com a mesma Vontade de umas coisas Que assim Vamos que vamos Toda matéria Toda matéria Tem aquela que você gosta mais E tem aquela que é árida Que a aula não sai do lugar Você vai arrastando Nossa E aí você tem que Se motivar mais Pra parecer que você Tá gostando As pessoas Têm ilusão Que você gosta De tudo que você faz Mas não é bem assim Se algum coach Falou Você tem que amar Tudo que você faz Tá bom Vai dar aula De acessão natural E depois você me fala Você tem como amar Aquela merda Vai dar aula de regulação De avariar grossa Depois a gente conversa Ô Dani Então aposta lançada Vamos divulgar bastante Eu tenho certeza Que vai bombar De alunos Uma qualidade Muito boa A gente tá muito feliz De lançar isso 12 de 195 Nesse preço De lançamento Eu certeza Tá todo mundo Lá no site FaculdadeSupremo .com.br Se inscrevendo Amigo Bom retorno aí Dessas pequenas férias Que você tirou Eu sei que foi férias Com trabalho Mas espero que você Volte com tudo E que a gente possa Te ver cada vez mais Aqui com a gente No Supremo Tá bom irmãozão Um beijo pra você Tamo junto Tchau gente Obrigado pela audiência Valeu gente